O que foi morto pela polícia, Wesley? Jonathan Aparecido Rita, que era conhecido como Joe, tinha 28 anos. Como vocês estão vendo nas imagens do repórter cinematográfico Lucas Jesus, são várias viaturas que estão aqui na Avenida Paraná, no distrito de Irirê, o distrito pacato, que tem poucos moradores e todos praticamente conheciam o Jonathan. Ele foi criado aqui no distrito de Irirê. Nós percebemos que tem uma viatura do choque, uma viatura da Rotam, viaturas da Rádio Patrulha e também da Polícia Civil que estão aqui no local. E neste momento, os policiais estão aguardando também a perícia para realizar o trabalho de perícia na casa e o corpo dele será levado ao Instituto Médico Legal de Londrina. O Joe foi morto dentro de uma casa. Então, ressaltando, os policiais da Rotam vieram até aqui no distrito de Irirê depois de informações que o Joe estaria envolvido em um assalto que aconteceu em Baiti. E segundo informações da PM, o comparsa dele, que era conhecido como Indinho, se apresentou, foi preso e deu detalhes que ajudaram as investigações. Então, a polícia veio até este local e o Joe teria resistido à abordagem. A princípio, ele não sabia que estaria sendo investigado por esse assalto, mas também tinha um mandado de prisão em aberto, segundo os policiais, pelo crime de homicídio. Nós estamos aqui no local, viu, Parra? Já conversamos, inclusive, também com a equipe médica do SAMU. Socorristas do SEAT vieram até aqui, mas ele já estava sem vida. Neste momento, o trabalho dos investigadores da Polícia Civil está sendo realizado. Tem drogas e arma na casa, Parra. E aquilo, né, Wesley? A gente imaginava que ia ser uma sexta-feira tranquila, você recebeu informação no meio da manhã, já sumiu para Irirê para poder fazer. É um lugar pacato, é um lugar tranquilo, Wesley, mas que, infelizmente, a criminalidade está presente também, hein? Infelizmente, Parra, inclusive, os moradores aqui contaram, né, eles ressaltaram que realmente o Joe era envolvido com o mundo do crime. Era considerado, inclusive, um homem perigoso aqui no distrito de Irirê, apenas com 28 anos de idade. Então, a polícia veio até este local para realizar essa prisão, já que ele também tinha o mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio, mas ele teria resistido. Ainda hoje, né, Parra, a polícia vai apresentar para nós as drogas que foram apreendidas dentro da casa. Segundo a polícia, cocaína. Nós ainda não temos essa quantidade exata e também uma arma. Ele estaria com uma arma. O próprio médico do SAMU confirmou que, quando foi realizar esse atendimento, havia uma arma perto do corpo do Joe, que é o Jonathan Aparecido Rita. E, claro, a polícia também continua realizando buscas para encontrar os homens que estavam envolvidos neste assalto em Baiti, viu, Parra? Inclusive, as informações que vieram por parte da polícia militar, que eles realizaram o assalto em Baiti e, lá na cidade do Norte Pioneiro do Paraná, já tinham trocado tiros com os policiais. Ou seja, já havia tido um tiroteio. O Indinho se apresentou à polícia, teria colaborado com as investigações e a viatura da Rotam veio até a casa do Joe. Mas ele resistiu à abordagem e acabou morrendo com vários tiros. É assim, né? Você viu que um deles teve a opção. Um deles falou, olha, eu vou me entregar. Os caras trocaram tiro com a polícia, meus amigos. É assim, o bandido tem algumas opções, né? Ou o cara se entrega e vai preso, o cara levanta a mão, põe a mão na cabeça e pronto, perdi, boa. Se o cara quer partir para cima, é o policial ele. E quem que está mais preparado? Quem que treina para isso? É o policial. É o policial. Ninguém quer que tenha confronto. Ninguém quer que o bandido seja assassinado. Mas se o cara tem a opção de fazer isso, se ele tem a escolha, tudo tem consequência. A polícia militar falou sobre esse confronto. Coloca a entrevista para mim, Diegão. Ele recebeu dois disparos, um no toque da esquerda e um no pescoço. Aí, infelizmente, faleceu no local mesmo. Você foi dentro de uma casa? Foi dentro de uma casa. Foi uma troca, digo, dentro de uma casa ali mesmo, no domicílio. Estava sozinho em casa. Estava sozinho em casa mesmo. A arma ali, próximo ali, doutor, com ele? Tinha uma correla que o policial estava isolando ali a água. Ele tinha vários cartuchos no local ali também, dentro de um quarto ali. Então, parece que ele isolou a água ali. Médico do SAMU falando com a gente sobre atendimento a essa ocorrência. A polícia ainda não falou, Wesley. Nós vamos apresentar, então, o que você falou, as drogas e a arma também que estava ali, segundo o próprio médico do SAMU, né, Wesley? É isso, a arma ainda será apresentada também, as drogas, a imprensa. E a polícia militar até agora não concedeu entrevista, já que os oficiais estão de folga neste momento, né? Parra, é um dia sem expediente na polícia militar por conta do feriado. Claro que os soldados, cabos, sargentos estão trabalhando normalmente, mas os oficiais hoje estariam de folga. Nós estamos esperando para ver se nas próximas horas, então, teremos uma entrevista da polícia militar sobre essa situação que aconteceu aqui no Distrito Irerê. Você percebe o número de policiais, né? Chama muito a atenção. Até quando acontece confronto, né, Parra, a polícia está preparada para qualquer tipo de represália aqui dos vizinhos, dos parentes, então, a polícia está aguardando aqui no local até o trabalho da perícia e também do Instituto Médico Legal de Londrina. Obrigado ao Wesley Lemos, ao Lucas de Jesus, que foram para Irerê, foram para Irerê trazer para a gente as informações. Jornalismo se faz no lugar onde as coisas acontecem. Aqui não tem jornalismo à distância. A gente vai e mostra as coisas de fato, onde elas estão acontecendo. Obrigado, viu, Wesley? Em meio de onze, eu falei para vocês, era para ser uma sexta-feira mais tranquila, era para ser um dia mais sossegado por ser feriado.